Pelo jogo de volta da segunda fase preliminar da Libertadores, Atlético Mineiro recebe o Carabobo da Venezuela às 21h30 desta quarta-feira, primeiro de março, no Mineirão. O jogo de ida entre as equipes ocorreu no Estádio Olímpico de Laucever, em Caracas, resultando em um empate sem gols. Agora o destino do confronto será decidido em Belo Horizonte. Em caso de um novo empate, o classificado para a terceira fase da pré-Libertadores será determinado através de uma disputa de penaltis. O Galo mantém uma sequência em vica na temporada após oito jogos e tem como objetivo principal transformar esses bons números em uma classificação para a próxima fase preliminar da Libertadores. Gostou dessa notícia? Curta nossos vídeos e se inscreva no canal.